Vai entrar, gurizada, calma que vai, foi. Eu conversei bastante com o meu grupo, eles entendem, apesar que quatro dias de folga é difícil, praticamente fizemos apenas dois treinos, né, então acho que o mais importante foi a entrega, a dedicação do grupo e ter conquistado essa vitória aí, pelo menos por enquanto o Grêmio volta ao G4. Renato, hoje você deu uma nova oportunidade para o Wanderson e ele foi premiado com o gol, queria que você falasse sobre esse jogador, ainda mais nesse momento onde o Orejuela deixou o clube, e até aproveitando, como é que você viu a situação do Orejuela, já que a ideia do Grêmio era a manutenção do jogador e o negócio acabou não acontecendo, o Wanderson, ele preenche esse lugar, Matheus Dávila Bandi. Eu conversei com o presidente de São Paulo ainda sobre o Panetta e manifestei o interesse de que o Grêmio continuasse com ele, mas ali parece que as coisas encresparam com o Cruzeiro, não sei direito, tenho que voltar a falar com a diretoria, com o presidente, é importante que o Grêmio quer, eu quero, e o próprio jogador quer. Então agora foge da alçada do treinador, com o presidente, com a diretoria, o interesse em ficar com o Panetta, nós já havíamos manifestado, agora em termos de dinheiro não é comigo não. Quanto ao Wanderson, ele tem recebido oportunidades, tem treinado bem com a gente, vinha se destacando lá na base, é o único problema que a gente tem que ver com o Wanderson, porque um garoto com essa idade, ele está tendo muitas câimbras em todos os jogos. Então fica difícil para o treinador ter que sempre segurar uma substituição, por causa da substituição de um jogador de 20 anos, 21 anos com câimbra. Falar com o departamento médico, os fisiologistas e procurar entender por que esse garoto está tendo câimbras, já procurei me informar e essas câimbras também ele tinha lá embaixo, quer dizer, já era tempo do pessoal lá de baixo ter visto por que esse garoto vem tendo câimbras, mas sempre sobra para o profissional, né? Aqui a gente tem que resolver todos os problemas e esse é um tipo de problema que já devia ter sido resolvido lá na base. Renato, tem mais um jogo daqueles que a gente pode chamar de jogo difícil, né? Onde o Bahia apresentou muitas dificuldades ao time do Grêmio. Nessa sequência de sete jogos do Campeonato Brasileiro, onde não vai ter descanso, você está imaginando que vai ser tudo assim daqui para frente e até chegar a decisão da Copa do Brasil? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Olha, Rafael, o Grêmio, se eu não me engano, é o clube que mais jogou até então. É uma pegada forte, a cada três dias sempre tem uma decisão, nós tivemos uma folga depois de cinco, seis meses, merecidamente o grupo teve essa folga, já voltamos hoje vencendo. A pegada é assim, o clube grande é assim, está em campo toda hora. Então agora o nosso pensamento, o único pensamento está virado para o Campeonato Brasileiro. Então a gente teve um jogo difícil hoje, sabemos que vamos ter um jogo mais difícil no próximo sábado contra o Fortaleza, que é mais uma equipe que está numa situação delicada no Campeonato, a nossa última viagem longa praticamente, e sábado já estamos em campo de novo. Mas assim, agora é pensar no Campeonato Brasileiro, falei para vocês lá atrás, o Grêmio não desistiu do Brasileiro ainda, tem muita coisa para se disputar. Só que os jogos, a cada rodada, ficam mais difíceis, porque agora você sempre pega os adversários que estão brigando pelo título, você pega os adversários que estão brigando pela Sul-Americana, e pega os adversários que estão brigando contra o rebaixamento. Quer dizer, só tem carne de pescoço, não tem jogo fácil não. Mas a Copa do Brasil, a gente não pode pensar nela agora, a gente tem que pensar somente no brasileiro. Renato, o nome do PP é muito falado na Europa, principalmente no Porto, o clube português quer muito contar com esse jogador. Como tem sido a sua conversa com o PP nesse sentido? A gente sabe que a maioria dos jogadores jovens tem o sonho de atuar na Europa, como você passa tranquilidade para ele, para que ele siga focado apenas nas questões do Grêmio, principalmente nesse final de temporada? Bruno Soares, Rádio Grenal. Eu já tive várias conversas com o PP, tem coisas que todos os jogadores sonham em jogar na Europa, mas não tem que ficar forçando as coisas, precipitando as coisas, as coisas acontecem normalmente, e vai acontecer com ele, foi o que eu falei para ele, não tem que se apressar. O apressado come cru, ele tem que ir com calma, tem que ficar com a cabeça aqui, é um bom garoto, tem boa cabeça, ele tem nos ajudado bastante. E se tiver que sair uma hora, ele vai sair, a gente sabe disso, mas vai ser na hora certa. Acho que o mais importante de tudo é ele ficar focado aqui com o grupo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E sobre uma possível venda, aí já é problema da diretoria com o presidente. Renato, tem essa sequência de jogos do mês, restam mais seis para terminar até o começo de fevereiro, quando em tese a gente tem a Copa do Brasil, com o Palmeiras com a grande vantagem, a gente imagina que ele vai decidir o título e fica com essa possibilidade de ser campeão da Libertadores, e aí não se teria as finais nas datas que estão marcadas. Como é que você começa a projetar isso, calendário do Grêmio, como é que você vai trabalhar com essa incerteza de saber quando vai jogar a decisão da Copa do Brasil? É o André Silva aqui da Gaúcha. Olha André, eu acabei de falar inclusive sobre isso com o próprio presidente no vestiário, é uma incógnita, incógnita para todo mundo, porque a gente não sabe se o Palmeiras provavelmente vai fazer a final, e se ele fizer a final e for campeão, ele vai ter que viajar para a Abu Dhabi, e aí as finais, pelo que eu soube através do presidente, ficaria para o dia 28, se não me engano, de fevereiro, e no início de março, e se o Palmeiras não ganhar, aí manteriam as datas. Mas é uma coisa que o presidente, a diretoria tem que se preocupar com isso, a nossa única preocupação no momento é o Campeonato Brasileiro, eu acho que o mais importante de tudo é que o Grêmio está na final, Grêmio e Palmeiras, a gente fez a nossa parte, o Palmeiras fez a dele, e a gente vai fazer a final, quando que vai ser, eu não sei. Então não adiante a gente ficar pensando em datas, isso aí, com o presidente, com a diretoria, a minha preocupação é com o meu grupo aqui, a gente pensar só em Campeonato Brasileiro. O que nos dá satisfação é saber que não importa a data, a gente sabe que o Grêmio vai fazer a final. Renato, ainda na questão do PP e do assédio europeu, vocês já viveram isso recentemente com o Everton, o jogador precisa de um acompanhamento mais perto da comissão técnica, e você espera ter o PP para essas decisões que o André citou da Copa do Brasil, para as finais com o Palmeiras? Eduardo Moura, do GE. É lógico que a gente conta com o PP. Ele é jogador do Grêmio, ele tem contrato com o Grêmio. Eu acho que o próprio empresário do jogador, numa hora dessas, deveria pensar um pouco mais de inteligência, né? Sabendo que o jogador pode ser muito mais valorizado, tendo aí mais dois meses, pelo menos, de contrato, e depois ser vendido, sendo campeão ele vai ser valorizado, o clube vai ser valorizado, mas as pessoas acham que os negócios sempre têm que sair da noite para o dia. Esses empresários têm se aproveitado muito dos clubes ultimamente. Essa que é a realidade. Então, esperou até agora, até então, ninguém conhecia o PP até dois anos atrás. Agora o PP virou, né, o máximo. E é bom para o clube, é bom para o jogador. Agora, muita calma nessas horas. Ah, porque fulano já ligou para ele, porque esse clube está interessado, outro clube está interessado. Acabei de falar que o apressado come cru. A gente tem interesse que o PP fique, pelo menos até o final do Brasileiro e a Copa do Brasil. Até porque, eu volto a repetir, ele tem contrato com o clube. Aí, daqui a pouco, os empresários ficam botando minhoca, essa que é a verdade, na cabeça do jogador. Daqui a pouco, o jogador não está aqui e é desvalorizado lá fora. Não quer dizer, vamos pensar com um pouquinho de inteligência, né, vamos deixar o jogador aqui, com calma. Daqui a pouco, ele vai, daqui a pouco, ele tem aí os finais do Campeonato Brasileiro, final da Copa do Brasil. E depois, senta, o empresário senta com a diretoria, senta com o presidente e resolve a situação. Agora, todo dia, uma notícia, ah, fulano está interessado, o ciclano está interessado. Sim, e daí? Ele é jogador do clube e vai ficar aqui. Pronto. Ponto. Essa é a resposta que o clube tem que dar para o empresário. Até porque, se tivesse mal, ninguém queria, o clube estaria pagando ele normalmente, como faz. Então, porque está bem, que eu falo, vamos usar um pouquinho a cabeça, né, vamos com calma, porque daqui a pouco começa todo mundo a opinar e daqui a pouco a coisa não sai. E aí? E aí, e aí, né? Então, estou pedindo calma nessas horas, deixa o garoto aqui até o final do Campeonato Brasileiro, até o final da Copa do Brasil, sem ficar metendo minhoca na cabeça do jogador. E aí, depois, sento com a diretoria, sento com o presidente e resolve a situação. Ainda sobre as datas da final, Renato, eu queria que você falasse sobre o que a direção tem de passar de informação por parte do que chegou da CBF de ir para o ano B para jogar essa final. Você falou que tem que jogar em março, aí não dá também porque já começa outra Libertadores, enfim. E do quanto isso é um problema, aproveitando a esteira do que o André falou, ele é um problema imaginar uma final que não tem data se o Palmeiras for campeão da Libertadores. Jeremias Werneck, do UOL e do SBT. Pois é, Jeremias, é o que eu falo. Eu acho que o mais importante de tudo é que o Grêmio fez a parte dele estar na final da Copa do Brasil. As datas eram 3 e 10 de fevereiro. Está tendo esse imprevisto que o Palmeiras está disputando a Libertadores, provavelmente vai fazer a final no dia 30. Pelo que eu conversei com o presidente hoje, é mais ou menos isso. Se ele não for campeão, as datas vão ser mantidas, acho que 3 e 10. Se o Palmeiras for campeão em viajar para o Mundial, aí eu acho que é dia 28 e no início de março. Mas isso aí vocês têm que perguntar para o presidente, é ele que está conversando com o pessoal da CBF, ele que tem as melhores informações. Isso ele me passou por cima agora rapidinho no vestiário. Agora, não tem nada concreto ainda. É só o presidente junto com a CBF para poder responder essas perguntas. Até porque eles também estão numa situação difícil, porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Palmeiras. Então, eu acho que o mais importante de tudo no momento é o que eu falei. Não importa quando, aonde, a data, o mês, o ano, o Grêmio está lá na final. Deu? Então, boa noite mesmo. É.